Música Bem-vindos a mais do quadro pré-special No programa de hoje eu vou falar sobre Flash, volume 10 Com o Joshua Williamson nos roteiros ainda E as aventuras do Super Filho, volume 2 Que é do Peter Tomasi De se despedindo dos seus personagens prediletos Bem, eu vou começar com o Flash A revista é Cruzada da Força Aqui a gente tem vários desenhistas, mas é um arco só Que funciona muito bem para quem está começando agora Num dos vídeos anteriores sobre o Flash Alguém me perguntou qual o melhor momento para começar Flash E se tem que ir desde o primeiro encadernado, do renascimento Voltar para os novos 52 Ler toda a história Quem adora a continuidade é bem legal, mas é quase impossível Ouça muito caro você ir atrás de tanta revista que já foi lançada Então as revistas Marvel e DC Normalmente elas trabalham com janelas de oportunidade Pontos de entrada Onde os roteiristas De certa forma reapresentam o universo E o volume 10 do Flash Ele é, mas não é isso O que eu digo Até a edição passada, basicamente O Flash estava participando de alguns arcos Que se fechavam em dois ou três encadernados São várias revistas, na verdade Para contar uma história O Flash também é um dos personagens principais Naquele lance do universo DC Pós Flashpoint Foi ele que criou E ele e o como o Batman Que estão se envolvendo com o lance Que era para ter sido resolvido no relógio do juízo final Não sei como que vai ser Essa situação Mas o Flash ainda é um dos personagens principais Motor do próprio universo A última coisa que aconteceu com ele Ou com o universo Foi a saga metal Lá foi A muralha da fonte Ela foi destruída Foi descoberta Novos 52 universos Inversos Ou universos bizarros Qualquer coisa que você Queira falar Mas o principal Para o Flash É que Além da força de aceleração Saíram Fugiram três outras forças Elementais Do universo Que é a força Da inação Isso está sendo trabalhado No primeiro arco Da Liga da Justiça Aqui a gente tem A força do vigor Que ela tem a ver com a gravidade E a força da sabedoria Que tem a ver com a empatia A força da inação É a entropia E a força da velocidade Talvez seja a velocidade mesmo Ou força da energia Seja lá o que for Enfim Depois dessa Dessas novas forças Agindo no universo O Flash resolveu Ir atrás Para tentar Investigar O que são essas forças Evitar que o universo Se destrua O multiverso Se destrua E aí Esse encadernado Vai contar A viagem Pelo mundo Dele com a Iris Iris West Que agora recuperou A memória do universo Pré Flashpoint Que ela nunca viveu Mas ela tem memórias De pesquisas De vidas Que ela viveu Naquele outro universo Então ela vai ajudar O Flash A tentar desvendar O que são essas forças E o que está acontecendo Eu acho que a história Começa de uma forma Bem interessante Tudo isso que eu falei E mais um pouco Está escrito Nessas caixas de texto Com o Flash Pensando O que está acontecendo Com ele Por isso Eu acho que Esse encadernado Esse volume 10 Ele é De certa forma Fácil Para algum novo leitor Se encontrar Dentro das histórias Do velocista Esse arco Então vai mostrar O casal Recém-reatado Cruzando O mundo Em busca de pistas Para entender Como que funcionam Essas forças fundamentais Novos personagens Surgem Heróis e vilões Que viram Aliados e antagonistas Ou vilões mesmo Que são perigosos Que vão surgindo Pelo caminho Personagens novos Que são criados Nessa Nessa série E o argumento Eu achei bem legal E poderia gerar Acho que histórias Bem interessantes Numa pegada leve E aventuresca Só que Putz O desenvolvimento Do Josh Williamson Para as Situações As soluções Tudo soa Meio bobo Tudo soa Não sei Fácil Ao mesmo tempo Que são soluções Soluções bestas Heróis e vilões Têm essas soluções bestas Como se o Josh Williamson Tivesse Putz Cria um putz argumento Da hora E agora Tô com preguiça De desenvolver eles E é isso Vai passando As páginas Toda essa empolgação Que eu tive No início da história Ela vai Dando preguiça Cada vez mais Se esvaindo Ao longo da revista As duas últimas páginas Eu nem vou mostrar Não é spoiler Necessariamente Do arco Mas elas vão estar ligadas A história Heróis em crise Que é uma minissérie Que tá saindo Aqui no Brasil Atualmente Que tinha grande potencial Mas todo mundo Fala mal pra caramba E eu vou ler ainda Ela Depois Quando formar ela Quando eu comprar Todas as edições Eu vou fazer um vídeo Só da história Pra engolir a pílula O remédio Que todo mundo fala Que tem gosto ruim E vou engolir ele De uma vez só Minha outra revista Que eu quero falar Aventuras dos Superfilhos Como eu disse O Peter Tomasi Ele tá Encerrando sua fase À frente Do Universo Do Superman Ele teve Uma participação importante Durante a fase Do Renascimento Ele trabalhou Com o John De uma forma Muito legal E uma das melhores Coisas do Renascimento É o Superman E toda a superfamília Que gerou disso Só que aí O mundo gira Ele se torna De redondo Se torna plano E aí a gente tem Um novo autor O Brian Michael Bendis Destruindo todas as coisas Que tinham sido Contadas antes Inclusive Fazendo o John crescer E por isso Essa fase Teve que ser cancelada Essa revista Teve que ser cancelada As aventuras dos Superfilhos Já foi escrita Nesse Nesse segundo momento Mas é justamente Por isso Uma despedida Aqui conta uma história Não contada Das férias Do John E do Robin E eles acabam Se enfiando Em mil e uma Confusões No caso Eles acabam Conhecendo Eles fazem Uma cagada Que vão Para um outro Planeta Onde eles encontram Uma versão Infantil Do Lex Luthor Que se chama Rex Luthor O Coringa Júnior E é um planeta Alienígena Onde todo mundo É viciado Nos vilões Do planeta Terra E eles querem Destruir Vim para o planeta Terra E destruir a Terra Por completo O Rex Luthor Que é o grande Personagem O grande protagonista Desse mundo Esse segundo Segundo encadernado Tem as aventuras A número 7 A 12 Vai dar continuidade A essa história Os quatro personagens Começam presos Num complexo De planetas prisão E no caso Os quatro Vão para uma versão Uma versão De um planeta infantil Um planeta Para prisioneiros infantis E aí a primeira história Tem o Robin Se aliando ao Coringa Tentando salvar O Dion Que está preso Num local Onde ele perdeu Todos os poderes Uma câmera de isolamento O Arco Então vai colocar A dupla De heróis Viajando de planeta Em planeta Nesse mini sistema Ao mesmo tempo Uma coisa de gato e rato Fugindo do Rex E tentando frustrar Os planos de destruição A distância Do planeta Terra As motivações Elas parecem confusas E elas são confusas mesmo Elas são um tanto Quanto estranhas Mas acho que o principal É acompanhar esse jogo Como eu disse De gato e rato Com versão alternativa Dos personagens da DC A gente tem a criação De uma super liga do mal De crianças alienígenas Assumindo identidades Dos vilões da Terra Com poderes que são gerados Pela tecnologia do Rex Luthor Em determinado momento Num planeta Num planeta velho oeste Eles encontram Uma versão do Jonan Rex Que é É um robô A gente Reencontra as versões Futuristas Do mundo imaginário Dos Dos dois personagens Que já tinha sido mostrado Na edição passada Deixa eu ver se encontro Aqui Essa página Mostra um pouco deles Enfim O que a gente tem aqui É o Peter Tomasi Brincando uma última vez Com seus action figures Nos apresentando Uma história Que tem muito cara De fanfiction Mas que é extremamente Diferentiva Praticamente ele pega Ele fez uma mega saga Da DC Que nunca aconteceu Nunca ninguém vai saber Que aconteceu Só os dois personagens E ainda termina De uma forma Bem interessante E metalinguística Explicando Todo o desenvolvimento Tudo o que é Esse universo E esses vilões É bizarro Porque Flash Teria uma proposta De aventura Mas uma proposta Mais Mais complexa De roteiro As aventuras De super filhos Era até voltado Para um público Mais infantil Mas mostrando que Um roteirista bom Ele sabe fazer Uma história boa Não importa Para o público Que ele está mirando E essas foram As aventuras Super filhos Número 2 Flash volume 10 Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapado Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Galdi Comentem Vocês gostam Das aventuras Super filhos Gostam do Flash A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos